Oi gente, tudo bem? Agora em dezembro aconteceu o Sem Jaca Verão, um desafio que eu propus no Instagram pra gente tomar mais consciência sobre a nossa alimentação, sobre a atividade física. A gente montou um grupo no WhatsApp, conversávamos todos os dias e as meninas tiveram resultados surpreendentes. Algumas resolveram deixar um depoimento pra vocês pra falar como que foi participar desse desafio. Confere aí. Alimentação, gente, é essencial. Participei desse desafio, perdi alguns quilinhos. Mentira, eu não perdi quilinhos. Eu reduzi medidas, né? E, assim, foi sensacional. Foi difícil, não vou falar pra você que foi fácil. Foi difícil, teve um momento que eu queria... Ai, que nervoso. Mas eu fui firme e forte. Gostei muito. Eu aprendi bastante com a troca no grupo. Eu senti diferença referente à minha alimentação, quanto ao bem-estar do meu corpo. Nos dias em que houve o jacar, né? Comer fora da alimentação saudável. O meu corpo respondeu. Eu me senti melhor fisicamente, tendo uma alimentação saudável. Eu senti energia. Então, assim, é difícil, mas você vê que pequenas mudanças já fazem grandes diferenças. E, realmente, você não vai mudar de uma hora pra outra. Mas você tentar, aos pouquinhos, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. A primeira vez que eu ouvi a Letícia falar, eu quis logo participar. Eu falei, não, agora eu vou levar a sério. Porque tantas vezes a gente fala, não, hoje eu vou começar uma dieta. E, dessa vez, eu quis levar a sério e consegui, né, ir até o final. Não desistir. Eu quero dizer que não é fácil, né? É difícil a gente ficar numa dieta, ter que levar, fazer uma sério com a sua marmita, levar pro trabalho, né? Ver outras pessoas comendo umas coisas boas, coisas todas e tudo. Mas o importante foi que ela mostrou pra gente um desafio, né? Que sempre tinha um desafio, um desafio pra gente fazer toda semana. Que não mexeu só com o que nós ingerimos, mas sim com a nossa mente. Porque tudo tem que vir primeiro e nós nos conscientizarmos, né? Acontecer aqui, pra depois acontecer no nosso corpo, naquilo que realmente queremos. Eu acho que foi o momento que a gente pôde reforçar nossas ideias. É uma... Eu gosto muito dos desafios, porque a gente conhece outras pessoas, a gente interage, a gente vê que as nossas dificuldades não são só nossas, né? E a gente consegue até estabelecer estratégias pra ultrapassar esses obstáculos, essas dificuldades. É isso, gente. Nunca é tarde pra você decidir mudar, pra você decidir adquirir novos hábitos mais saudáveis, não é mesmo? Beijo! Se inscreva no nosso canal do YouTube, curta esse vídeo e segue a gente nas redes sociais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho